Nós vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje. Mais um fora homérico do presidente Jair Bolsonaro. E mais um exemplo de total falta de sensibilidade, de total falta de preparo. Hoje, voltando ao Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente em Brasília, Jair Bolsonaro parou para conversar mais uma vez ali com os apoiadores dele, com os repórteres. E quando perguntado por um repórter sobre o número de mortes das últimas 24 horas, o presidente respondeu assim. O que é montar a normalidade? Mais que treventa as mortes. Quantas mortes esperar? Ah, cara, quem fala de eu sou convívio, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como que foi a reunião com o ministro? Não, eu não sou convívio. Como que foi a reunião com o ministro? Não, eu não sou convívio. Tá difícil, né, Miriam Martins? Tá difícil. Você não é o coveiro, Bolsonaro, mas você é o presidente do Brasil. E você deveria saber já, depois de um ano, como se comportar, saber das suas responsabilidades. Saber que você, como presidente da república, tem que comentar, sim, o número de mortos por causa de uma pandemia que tá deixando a população inteira do Brasil assustada, amedrontada, trancada dentro de casa. Não. É uma vergonha ter um presidente, porque, por não saber o que dizer, por não saber o que falar, por não saber como se comportar, responde assim, quando trata da morte de brasileiros em decorrência da Covid-19. Presidente, depois de 27 anos como deputado federal, já deveria saber que é preciso ter um mínimo de compostura, de respeito e de empatia pelas pessoas no meio de uma tragédia como essa que a gente tá vivendo. de fato, a situação do presidente Jair Bolsonaro fica, dia após dia, mais insustentável. O Brasil não merece um presidente despreparado e incapaz como Jair Bolsonaro. o Brasil não merece. Não merece e não pode ter um presidente assim pra enfrentar uma crise de saúde e pra enfrentar uma crise econômica que vem pela frente. Vai ser muito difícil e muito mais difícil com o Jair Bolsonaro na presidência. é uma pessoa que mais briga, mais cria confusão e desunião do que une as pessoas, fala em projetos, envolve todo mundo. Ele não tem essa essa personalidade. Ele não tem essa personalidade agregadora, produtiva. Ele não tem essa personalidade. E é disso que a gente precisa. urgentemente, desesperadamente, de um líder capaz, inteligente, bom negociador, bem intencionado e com empatia pelo seu povo. Especialmente numa hora como essa da maior necessidade.